Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você fará se você ficar no arrebatador? Na verdade, eu tenho dois conselhos pra te dar, mas antes disso, aqui quem vos fala é o seu irmão Michael. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir e de se inscrever no nosso canal, pois o pensamento é de todo dia nós botarmos vídeos sobre esse mesmo assunto, porque Jesus está voltando. Eu tenho dois conselhos pra te dar, o primeiro, se arrependa dos seus maus caminhos e viva, suba no primeiro arrebatamento, esse é o conselho mais importante que eu tenho pra te dar. E o outro também, não menos importante é, se você ficar, a primeira coisa que você tem que saber, você ficou e você não pode perder essa última oportunidade, porque depois disso não haverá mais uma outra oportunidade. Você passará o restante da sua vida junto com a besta e com o falso profeta, no lago de fogo todo o mundo. Eu peço a hora ao Senhor, pra que você tenha tempo. E eu tenho mais uma coisa pra te dizer. Você não pode estar se preparando, você tem que estar preparado, porque a Bíblia diz que será como um ladrão, que você não imagina o momento em que ele vem. E quando você menos dá por si, a sua casa já foi invadida e também será a vinda do Filho de Deus. Quando você menos imaginar, ou você subiu, ou você ficou. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Todo dia vai ter vídeo deste mesmo conteúdo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir a Deus fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Pai. Eu como igreja e os teus servos como igreja, Pai. Te pedindo, nos desperta todos os dias enquanto estivermos aqui. Porque nós bem sabemos que o Senhor vem e não vai demorar, Pai. Nós venhamos subir no primeiro arrebatamento e o Senhor vem estar conosco e nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus, Pai. Amém.